Boa! Aqui é o Mick trazendo o Max Payne 3. Esse jogo aqui que já é um clássico, apesar de não ser tão antigo, se trata de uma trilogia excepcional que nasceu no PC e depois foi para os consoles e tudo mais, mas é um jogo de PC, é um jogo espetacular. Eu sou muito fã de Max Payne e estava faltando o jogo no canal e serve também como uma espécie de aquecimento para GTA V no PC. Por quê? Porque o jogo do PC, do GTA V, foi feito para o mesmo estúdio que produziu o Max Payne 3 para PC e aqui o jogo está rodando no máximo, lisinho, a 60 frames e está lindo demais. Então, expectativa para GTA V no PC, na qualidade máxima, chutando o balde de 60 frames, é o mesmo motor gráfico, obviamente que Max Payne é um jogo fechado, não é mundo aberto. Mas, de qualquer forma, eu quero mostrar aqui um pouquinho o jogo, muita gente já conhece, mas vale a pena ver um pouquinho mais de Max Payne 3. Bora lá. Bom, vamos nessa aqui, eu já estou em uma parte específica do jogo, bem interessante até para ver a recriação de São Paulo. Eu moro em São Paulo, né, então para mim esse jogo ainda teve um charme a mais, assim, de ficar pegando os detalhes. Tudo bem que o jogo não é 100% fiel, né. Ela não vale a pena, mas mesmo assim, eu achei muito fiel a esses diálogos. Vamos ver se eu acerto. Não acertou! Essa puta! É muito engraçada a dublagem. Que lindo! Devo cair em cima do cara. Eu estou jogando com o controle, né, para perceber. Nossa, é Day! Droga! Vagabundo! Vai, 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 vai! Ae, na sua cara! Não morreu! Como assim? Não, não tinha cara aqui. Ah, na sua cara, vagabundo! Ah, isso é lindo demais! Pode-se dizer que GTA V pegou bastante da jogabilidade do Max Payne, em especial os tiroteios. Para quem já jogou, para quem já jogou, para quem não jogou, a jogabilidade com o Michael. O Michael é bem inspirado no Max Payne. Só que meio que uma sátira, né. O Michael é uma sátira do Max Payne, né. Que é um cara fodido. E tipo... Só que é de uma forma bizarra, o Michael. Ele é engraçado. É engraçado ver... Não! Ah! Não acredito que eu morri. Me mostra o dinheiro. O que ele está dizendo? Aí vamos seguindo aí. Agora é aquela malandragem, hein. Depressa, porra, depressa! Aqui é a malandragem. Max Payne... Se metendo numa fria, hein. É muito interessante... Que uma equipe da Rockstar veio para o Brasil e passou umas semanas aqui. Fotografando as pessoas. Indo em locais. Fotografando também... É... Locais da cidade. E um dos lugares foi o estádio do Morumbi. Que é o estádio do time de São Paulo. Mas eles colocaram, né. Um time fictício. O time fictício é o Galatians, né. Que é inspirado no Corinthians. Apesar de eles terem usado como base o estádio de São Paulo. Caralho, mas não faço ideia, foi macilada, cara. Mas vocês vão sair daqui, vamos vazar. Vamos, vamos. Onde é a saída? Vamos, vamos. Eu sabia que essa porra ia dar merda. Quem foi o filho da puta que teve essa ideia de estádio? Fala boca, porra. Se concentra, caralho. O jogo tem bastante cutscenes, né. Depois que você zera a primeira vez, você pode sair pulando as cutscenes. Olha lá, brinquedos! Que é isso? O cara me tirou toda a vida aqui num tiro de doze do outro lado. Tem dois caras aqui. Ae! Ae! Esse cara vai levar na cara! Ae! É! É! No ombro, né. Eu matei o cara com o tiro no ombro. Essa fase é bem legal. O mapa é bem variado. Apesar de se passar dentro de um estádio, é incrível como eles conseguiram dar variedade pra fase. Sao Paulo viveu e morreu naquele jogo. Nesse dia, mais do que a maioria. Vamos lá. Precisa um pouco mais de beleza. Um interesse. Eu acho que eu devia ter perdido aquela coisa. Vamos lá. Vamos lá. O que é que ele está indo? O que temos aqui? Tem um dinheiro? Ah, é malandragem. Você pode saber o que o diabo está acontecendo, seu filho da puta. Vamos acabar com essa malandragem, hein? Acabar com esse vagabundo. Apenas, aqui vem os seus amigos. Não, não, não! Ah, na cara! Algo me diz que estamos indo na direção correta. Vou pegar a metalhadora que é melhor. Ok, vamos lá! Metalhadora e pistola. O que o bicho pega? Tomar mais uma. É muito foda isso. Você está bem? Apenas o mesmo que antes. Estou ansioso para sair daqui. Vamos lá, vamos lá! Mais trófios e planos de jogo. Foi um tempo muito longo desde que eu tive um deles. Quem do diabo tirou esses caras? Eu não sabia mais o que pensar. Essa cidade tinha mais de fogo e mirrores que uma sala de sala de clube. Só digo uma coisa, se GTA V no PC vier com a mesma qualidade que Max Payne 3, com a mesma otimização, nós vamos ter um exemplar lindo e sensacional no PC. Eu estou bem ansioso. Vou trazer o jogo aí semana que vem, que está saindo, para PC. E eu vou trazer um vídeo comparando console e PC. Play 4 versus PC. E vamos ver como é que fica aí a questão gráfica. Não precisa nem dizer que a versão PC vai ser superior. Questões técnicas. É bacana ver essa comparação rodando ali mesmo. Tirar essa dúvida. Porque tem muitos sites que fazem essas comparações. Mas a gente não sabe, né? Se realmente... Ah, não! A gente não sabe direito se é realmente a versão PC. Eu duvido muito de algumas coisas que eu vejo na internet, né? Então... Eu acho que eu já vou encerrando aqui. É... É um jogo muito foda. Eu gosto demais desse jogo. É um jogo que eu sempre deixo instalado aqui no meu PC. Me mexe o jogo. E... Não podia faltar no canal. Eu sou muito fã da série. Estou torcendo aí para um Max Payne 4, viu? Vamos ver se a Rockstar traz aí para a gente. Então é isso. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Se inscreve no canal para ficar por dentro das novidades. Esses caras falam demais, né? Então é isso aí. Forte abraço para todos e aguardem GTA V no PC. No lançamento aí para vocês. Falou! Tchau, tchau!